E aí galera, beleza? Aqui o Durizy trazendo mais vídeo pra vocês. Hoje eu vou ensinar como fazer a verificação de duas etapas no Discord, né? É muito importante deixar isso ativado, galera. Então vamos lá para o vídeo, mas antes deixa seu gostei, inscreva-se no canal aí e vamos lá. Beleza, galera? Então vamos abrir o Discord aqui, beleza? Primeiramente nós vamos ir aqui nas configurações do usuário, né? Aqui embaixo onde tem essa engrenagem e vamos clicar nela, ok? Mas já vamos estar aqui na minha conta, né? E vamos aqui em verificação em duas etapas. E tá escrito aqui, né galera? Proteja sua conta do Discord com uma camada extra de segurança. Uma vez configurada, serão necessários tanto a senha quanto um código de verificação de seu dispositivo móvel para entrar, né? Então vamos ir aqui, ativar a verificação em duas etapas. Clica ali, beleza. Primeiramente nós vamos precisar baixar o aplicativo, né? Baixa o aplicativo de autenticação. Tem esse aplicativo aqui, o ALF ou o da Google, né? Eu tenho instalado no meu celular a da Google, que eu acho o melhor, beleza? Mas vocês podem instalar o ALF, beleza? Estamos aqui no celular, né galera? Então vamos abrir o aplicativo aqui da Google, né? É só vocês irem ali na Play Store, escrever Google Autenticador, né? E só baixar ali. Eu vou abrir ele. Beleza! Aqui tá as minhas contas, né? Então tá ali pedindo no computador. Abro a autenticação. Escaneia a imagem à esquerda, usando a câmera do seu celular. Aí tem a chave ali embaixo, né? Ou você pode digitar manualmente. Então vamos aqui no aplicativo no maisinho. Vamos aqui ler um código de barras. Ou digitar uma chave fornecida, né? Eu vou ler o código de barra que é mais fácil, né? Vamos clicar aqui e vamos escanear aqui o QR. Beleza! Escaneado já. E vai ter aqui, ó, né? O Discord. Vai ter o meu e-mail do lado e a chave para nós colocar aqui embaixo no computador. Vamos aqui no PC. Entre com seu código. Digite o código de verificação de 6 dígitos. Gerado aqui na Google. Então vamos digitar ele. Vamos esperar ele trocar o código aqui, né? Para mim digitar. Vou escrever aqui. Beleza! Vamos clicar aqui em ativar. A verificação em duas etapas está ativada. Tem aqui escrito também ativar a autenticação por SMS. Aqui fica no critério de vocês, né? E baixar os códigos de recuperação. Isso que é muito bom, galera. Se você perder o acesso ao seu aplicativo de autenticação, você ainda pode acessar a sua conta com o código de recuperação pré-gerados. Guarde-os em algum lugar seguro para reduzir o risco de perder o acesso à sua conta. Isso que é muito bom, galera. Eu sempre recomendo vocês baixar, imprimir ele e deixar, tipo, guardado na tua gaveta aí. Não no computador, que é muito perigoso, né? Então, esse foi o vídeo de hoje. E até o próximo vídeo. Valeu!